Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas de Outworld começaram a invadir o reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada na Terra dos que vivem em Outworld, como guerreiros de outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. New Kent. Princesa Kitana. Sub-Zero. Shots. Sonya Blade. Mike Wolf. Kiva. Kurt Stryker. Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da Terra. Numa distribuição Flash Star. A Picada de Scorpion. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Então, onde está a fenda? Nas montanhas do Tibete. Há um antigo cemitério sagrado naquelas montanhas, construído na lateral de um penhasco voltado para uma fortaleza. Se Scorpion tomá-lo antes de vocês, ficará lá indefinidamente. Mas é uma faca de dois gumes. Se Scorpion se entre encherar neste cemitério, poderemos fazer com que ele fique lá para sempre. Ah, 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 não é tão simples. Eu explico tudo no caminho. Você vem? Não me faça rir, Jack. Sabe que eu não posso lutar suas batalhas por vocês. Por que não? Uma outra hora, quando o mundo não estiver sendo invadido, eu faço um diagrama para você. Por hora. É assim que é. Se vocês humanos pretendem salvar seus traseiros, precisam aprender a proteger vocês e seu planeta. Entendido? Tá bom. Mas não tenho que gostar. É possível que haja um portal dimensional escondido naquelas tumbas. Se Scorpion encontrá-lo, será capaz de invadir muitos outros reinos. Portais escondidos são um dos elementos que fazem a Terra tão especial. No meu reino e muitos outros não existem esses portais especiais, mas a Terra de vocês é como uma estação intermediária entre as dimensões. Se Scorpion encontrá-lo, ele nos vencerá. Sabe de uma coisa? Desabafar faz bem. O quê? É estranho pra você encontrar o Sub-Zero novamente? Olha, se quer saber, sinceramente, eu nunca tive a certeza se derrotaria o irmão do Sub-Zero se não fosse a sua ajuda, Gitana. Você precisa usar os elementos que formam a vida. E eu solidei as ferramentas. Como você as usou, é que é importante. Até acreditar em si mesmo, você não pode vencer o Mortal Kombat. Lembre-se, Liu Kang, a incerteza pode ser mais mortal que qualquer inimigo externo. Parece que a sua família tem um histórico nada agradável com o Scorpion. Eu gostaria de saber como ele se tornou um morto-vivo. Scorpion caiu nas mãos de seu pior inimigo. Seu espírito se elevou, procurando refúgio no reino dos mortos honrados. Mas a morte de Scorpion foi sem honra e sua entrada foi recusada. Seu espírito foi banido do reino das almas perdidas. Mas o espírito de Scorpion recusou-se a morrer. Por todos os poderes do mal, eu não descansarei até ter a minha vingança. Me dêem o poder. Escapando das forças das trevas, Scorpion retornou ao mundo dos vivos como morto-vivo. E agora, ele é uma praga em todos os reinos. Parece que você está procurando por vingança. Nossos clãs têm uma história de ódio. Scorpion retornou ao mundo dos vivos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segure-se! Segure-se, termes! Nós estamos caindo! Segure-se, termes! Segure-se! Segure-se, termes! Segure-se! 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 Descanse em paz. Ou seria melhor em pedaços. Destrua esses idiotas patéticos. Scorpion, lute-lhe com honra. Não, 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 não. Escorpião! Ninguém pode me deter agora. Eu conclamo as almas da escuridão, os mortos desonrados. Despertem e juntem-se a mim. Juntos nós vamos nos vingar. De reino para reino, eu vou desenterrar meu exército de mortos vivos. Depois eu vou governar os vivos. Eu tenho que detê-lo. Espere! Tem que pensar antes de agir. Não gosto disso. Já não basta a dificuldade de exterminar nichas fantasmas, mas agora o exército inteiro... E o que vem depois, hein, ó grande infeliz? Escorpions e seus cadáveres pertencem ao reino das almas perdidas. Se conseguir levá-los para dentro do portal, eu faço o resto. É, ele vai ficar com mais fácil. Sigam Escorpion e detenham-lo antes que ele ressuscite todos os corruptos de todos os reinos. Adore. E depois? Provavelmente Escorpion irá chegar em Outworld primeiro. Lembra-se de mim? Eu sou o deus que não tem poder lá. Agora é com vocês. É, e qual é a novidade? Estamos perdendo tempo. Você ouviu, Ninja? Eu não acredito nisso. Eu caçando mortos de dimensão para dimensão. Eu, hein? Quando eles começarem a nos caçar, é aí que vai ter que se preocupar. Onde nós estamos? Em Outworld. O Raiden estava certo. Novidade. Todos nessa pocilga nos odeiam. É, mas ninguém corre mais perigo que a Kitana. O Imperador Shao Kahn irá adorar a oportunidade de eliminar o verdadeiro herdeiro do trono de Outworld. Então é melhor rastrearmos Escorpion antes que nosso visitante alcance Shao Kahn e seus generais. E aí, Kitana, para que lado você acha que o fantasma foi? Existe um cemitério principal escondido por aí? Escorpion está aqui para se vingar dos túmulos dos desonrados. Eles não compartilham o mesmo solo sagrado. Posso levá-los até lá, mas teremos que viajar perigosamente perto da região de Motaro. Ótimo. Só nos falta o ataque dos centauros de Motaro. Temos que ver que tipo de entidade o Escorpion vai ressuscitar. Por dez mil anos, este foi o meu lar. Agora eu me sinto uma estranha numa terra devastada. Tudo o que a guerra fez foi destruir o planeta e as almas fracas. A terra é nosso lar agora. Você e eu nunca estaremos em casa aqui. Nossos poderes especiais nos excluem. Mas compartilhamos uma grande fraqueza. Assim como os que vivem na terra, nós somos mortais. Quanto mais ainda, Kitana. Nós chegamos. A escória de Outworld foi enterrada ali? Foram enterrados embaixo da superfície, como as catacumbas dos terráqueos. Os mais terríveis dos guerreiros foram enterrados numa caverna secreta, como Shang Tsung. Deve ser o principal alvo do Escorpion. Vamos lá, pessoal. Ninguém merece os mortinhos de novo? Mão, brindade e quebra-cabeça ou assim. Stop! Onde você já tá? Se ficarmos aqui, o Escorpion vai atingir a caverna secreta. Onde está? Depressa! Vamos atrás do Escorpion! Manda! Eu te peguei! Por aqui, é isso. É isso. Escorpion! Saia do meu caminho! Saia da minha frente! Kitana! O Sub-Zero foi atrás do Scorpion. Talvez precise de ajuda. Atenção! Mantenha o foco, Liu. Scorpion, você vai pagar caro pelo que fez ao meu clã. Ah, olha só, o Ninja Picolé. Você não me impedirá de chegar ao meu frente. O mal supremo dos mortos, Shang Tsung. Eu vou derrotar você, Scorpion, agora! Você é meu traidor. Logo irá se juntar ao meu exército de mortos. Sub-Zero, espere! Não deixe sua raiva dar vantagem para o Scorpion. Sem misericórdia. Nenhum dos dois é homem ou fantasma o bastante para me deter. Agora é com você, Yuken. Duvidar de si mesmo é mais perigoso que a raiva de um Ninja. Como pode saber isso? Disseram que a princesa Kitana te deu o segredo para derrotar o meu irmão. E também fiquei na dúvida se você poderia derrotá-lo. No meu coração, eu acreditei que poderia vencê-lo. Escorpion, eu quero desafio para o Mortal Kombat. Você não é páreo para nós. Venha cá! Começou! O que foi? Até parece que viu um fantasma. Liu Kang, se concentre. Olhe com seu olho da mente. Acredite em si mesmo. O Mortal Kombat começou. Começou! Finalmente vai ter o que merece, Scorpion. Se observa, sem honra, você nunca será melhor que seu irmão. Começou! É o fim dele. Scorpion comprou apenas a passagem de ida para o reino das almas perdidas. Eu quero começar. Amém. Minha. 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 É, os ossos do Scorpion estão desmontados. Foi um ótimo trabalho, Liu Kang. Sub-Zero me deu a ferramenta. Eu simplesmente usei. E você me mostrou que com ódio nunca haverá honra. Valeu, pessoal. O Scorpion levou uma bela ferroada. Preciso de férias. Falou cedo demais. O que há, Nightwolf? Lamento, ninguém sai de férias. A outra fenda abrindo. Mortal Kombat continua. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri